Música Bem vindos à 2ª parte do Futsal Total, aqui na NoroTV Depois de abordarmos o jogo do fim de semana do Coimato Freixeiro e do jogo que irá ocorrer este fim de semana entre o Altar e o Coimato Vamos agora falar um bocado mais sobre os dois clubes Eu vou começar aqui pelo diretor desportivo, o Paulo Pinheiro, do Altar Meltino Paulo, como diretor desportivo, no início desta época Pensou estar na posição em que está? Bem para um lugar mais ou menos, boa noite E desde já quero agradecer-me do Altar o vosso convite E de enaltecer esta iniciativa, o vosso trabalho Porque é sempre necessário e o Futsal precisa deste tipo de iniciativas E deste tipo de cultura à modalidade Infelizmente o Futsal ainda é o aparente pobre do futebol E nós sofremos dirigentes, treinadores, treinadores, sofrer um bocadinho isso Quanto à sua pergunta, temos de voltar um bocadinho atrás Eu, o Altar, estou no Altar há 2 anos, fazem esta segunda época O ano passado foi ao contrário, o processo foi ao contrário O Miguel Couto, o extrador do Altar, foi para o Altar o ano passado Ele já tinha trabalhado comigo na Assis Alvaldo Braga De alguma forma já tinha abandonado o Futsal, o desporto Já era muito ano Lá me conseguiu convencer e eu regressei ao Futsal como diretor desportivo Depois da subida e depois do Miguel Couto A história do Miguel Couto é conhecidíssima Ele teve a frontalidade de nos avisar a tempos que este ano não continuaria Independentemente das coisas decisas como decisas E nós a partir deste momento começamos a procurar um novo treinador Evidentemente que eu tinha que planear a época desportiva a que está a decorrer Tive uma reunião urgente com o Presidente Fiz-lhe ver algumas questões e disse-lhe que iríamos melhorar a época desportiva Um outro planeamento, já que nos passamos na divisão E ter alguém competente da nossa perspectiva E a partir daí surgiu o nome do José Vasconcelos O nome do José Vasconcelos, exatamente Começamos, fomos persistentes, não foi fácil A ida do José Vasconcelos para o Altar É uma aposta sua, pessoal? Preferia dizer que é do clube Mas digamos, foi o primeiro nome e foi o único nome que nós contactamos Foi o José Vasconcelos As coisas não fluíram tanto E tão depressa como nós pretendíamos Porque infelizmente o José Vasconcelos teve um problema familiar Evidentemente, como um grande homem que é Focou-se nesse problema familiar E nós, de alguma forma, só o poderíamos apoiar E se queríamos ter o José Vasconcelos Se tivermos que ter a paciência suficiente E arriscar, de alguma forma E eles chegaram a um ponto, nunca nos enganou Sempre que foi uma abertura O José Vasconcelos sempre fez uma abertura Pôr-nos a par de tudo E disse que não decidiria nada Mesmo a carreira desportiva dele Sem resolver o problema familiar Exatamente, e nós esperamos, 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 esperamos E felizmente conseguimos, a partir dessa altura Que ele resolveu, felizmente também O problema familiar que tinha, que era gravíssimo Começamos a planificar a época A época desportiva tem tudo Tem todos os dedos do José Vasconcelos Com o nosso apoio, principalmente como eu Como diretor desportivo Dialogamos, é um diálogo aberto Cada um diz o que pensa E traçamos metas Em termos da constituição do plantel A planificação dele do treino A experiência que a dupla técnica tinha da primeira divisão Porque se ela está com o freio cheiro Ou a pendurada Era uma primeira Isso pesou? Pesou tudo Mas acima de tudo Pesou a sua experiência A sua capacidade de liderança É uma aposta forte Para uma equipe que vem de uma sombra Ou seja, entra em uma aposta forte Eu sou suspeito a falar Pronto, já sigo o José Vasconcelos há muito tempo Este primeiro lugar já estava na cabeça do palco? Não Nós nunca definimos bem o primeiro ou o terceiro Nós queríamos fazer uma boa época Agora, sabemos perfeitamente Que teríamos equipa E teríamos homens Com capacidade E tudo isto que se deve É muito fácil que se deve Deve à capacidade da equipa técnica E deve-se à capacidade dos jogadores Nada nenhum Têm sido competentíssimos Agora, o que é que nós lutamos Nós de direção É que temos um grupo muito humilde Muito humilde Que respeita toda a gente Nunca dá as coisas por ganho Com satisfeitos? Estamos Só podemos estar, evidentemente Com novos jogos Ou seja, 10 com a que taça Portugal Com nove golos sofridos Tudo vitórias Não podemos exigir mais Deixe-me só fazer uma pergunta Onde é que pode entrar aqui O... Temos que dizer aqui Que o Altar Meltino Tem uma aposta forte Nas camadas jovens Forte, quer dizer Tem... Tem que se é competir Em vários escalões Em que parte É que isso contribui Para este primeiro lugar Este êxito da equipe sênior? Não há? Há Esta aposta é só para Competir nos escalões Mais jovens? Ou é já pensar Que poderão ser o futuro Também do... Não, tem que ser o futuro E... Até porque Uma primeira divisão Uma subida à primeira divisão Implica um investimento Muito mais avultado Não é? Portanto... Depende Mais avultado é Acertado Absoluto agora Não poderão perder a cabeça Mas se puderem Levar mais jogadores Não é? Das camadas jovens Sim E eu estou convencido Se o Altar Continuar a trabalhar Começar a trabalhar Nas camadas jovens Que daqui a 3 anos Daqui a 3 anos Vai tirar frutos Porque neste momento Dos iniciados para baixo Temos bons jogadores Está-se a trabalhar Muito e bem Nessas equipas Dos juvenis a juniors Fomos um bocadinho Obrigados Este ano Iremos ser juvenis E por alguma imposição Entre aspas Da federação Tivemos a última hora Num espaço Nem do mês Ter os juniors O que está a passar Está-se a passar Que a equipa de juniors Estão a fazer Os dois campeonatos Com a ajuda de algum De iniciados Pronto Pelo meio Tenha-se ali Feito uma ginástica E há também Que os resultados Não têm sido Tão favoráveis Mas não vão descurar Esta aposta Não Nem podemos Nem se pode A equipa técnica Sénior Não olha Um bocado Para os clães Anferiores Tenham um cuidado Mais que Para ser sincero Apesar que há aqui Um hiato Entre os iniciados E os séniores Estou a ver Os juniores E os juvenis Para ser sincero Nós E uma vez Que chegamos Este ano Ao clube Nós Equipa técnica Eu e o José Vasconcelos Tivemos agora Uma maior preocupação Com os séniores Em preparar os séniores E em começar a competir Como é óbvio Futuramente E também depois Com a colaboração E também Daquilo que a direcção Pretender Teremos mais atenção Aos escalões jovens Neste momento Centramos-nos mais Na equipa sénior As coisas Estão a começar A rolar Espero que Ter a oportunidade Até porque é uma coisa Que eu gosto E os adeptos Mas a equipa técnica Já tem chamado Alguns miúdos A os trechos Já tem chamado Já é o usual Ver nos trechos semanais Alguns miúdos É uma etapa Que futuramente Se irá Começar a integrar E já vamos A alguns jogos Para ser de alguns processos Para ser habituado A alguns processos E não ter tanta defilada A fazer jogos particulares E leva-se E os minutos Para se adaptarem E já saberem O que é que tem que fazer Dentro do campo E isso tem que ser Muito lentamente Mas não está Descurado E Exatamente Exatamente Os adeptos O Altar Meltino Te chamam muitos adeptos Os adeptos Estão com o clube Nota que este Primeiro lugar Está a trazer Ali mais apoio Ou nem por isso Nós não somos Diferentes dos outros Os resultados Evidentemente Rasta sempre Mais pessoas Nós vemos Pelo menos Na primeira divisão Vemos ainda Pavilhões Cheios O interesse Com o futsal Eu penso Que tem evoluído Há alguns tempos Agora como é A maior cobertura Para os canais Estes televisivos Isto do Altar Tem sido Ourovido Para as pessoas Do Altar Se bem que é Uma freguesia Muito para o centro Da cidade Mas Vê-se Vê-se mais pessoas Dos outros anos Mas o que nós Concedemos Um bocado normal Porque a equipa Vai como está Vê-se na secada E as pessoas Estão surpreendidas Apoio a equipe Está satisfeito Os adeptos Não, queremos sempre mais Satisfeitos não estamos Porque nós queremos Sempre mais E temos de motivar As pessoas Os adeptos estão Sim, sim, sim Os adeptos estão É evidente Porque na freguesia de igualdade Neste momento É a única modalidade Que existe Não existe mais modalidade Nenhuma É só o futsal Os atletas São dali São de Não, não Olha, temos Braga Porto Guimarães E Barcelos Temos Porto Pendurada Mas estudam aqui no Poço O que facilita Imensas coisas E Barcelos Guimarães E Braga E Braga Guimarães E Braga Nas camadas jovens Presumbo que já seja Mais centralizado Conseguem trazer Conseguem chamar Aquela malta jovem Para Sim Porque tirando O suporte do Globo Braga Tirando o suporte do Globo Braga O Altar Pode Perfeitamente E é aliás Até menos melhores Mais equipas E na minha Tirando a equipa de juniors Porque Foi tal que foi Fomos quase obrigados Para a posição da federação Do resto As equipas Iniciais Discutem bem Com a federação Jorge Antunes Como os Piratas Queixos Mil Que são muito fortes Na formação São clubes Muito fortes Na formação E nós Ligamos E nesta semana Um escalão Ganham 12 a 0 A fundação Jorge Antunes Como não é fácil Dos iniciados para baixo Mas nós estamos Sossegados Os que andaram Na primeira divisão Exatamente Exatamente E temos a perceção Que temos de ter Alguma paciência E também O nosso objetivo Que aqui A equipa de Senna Fica um bocadinho Os processos E se torne forte Para dar tempo A esses meses crescer E começar a integrar E aí talvez já não seja Obrigado nós O Altar E tão longe Buscar jogadores Mas Para já Estamos satisfeitos Com tudo aquilo Que se está a passar Um processo evolutivo É Muito Muito bem Agora aqui Vou virar-me aqui Para o coemato Vamos falar um bocadinho Sobre Isto Portanto É um clube Que também Tem aposta Nas camadas jovens Não é É um clube Que conseguiu Fruto De Muito trabalho Não é Ter algumas condições Para estar Onde está Diga-me uma coisa José Eduardo Tem sido fácil A vida do coemato Ou Nem por isso Antes de mais Boa noite Agradeço também O convite Que nos foi feito E desde já Em nome do clube Espero que isto Seja um espaço Que venha A ganhar Notariedade E que possa ser Também uma grande ajuda Para aquela Trabalhabilidade Que nós todos Gostamos Do futsal Quanto à A pergunta concreta A coemato Sempre foi um clube De formação A coemato Aparece Fruto De uma cooperativa De habitação Que achou Que Acessoriamente Aquilo que fazia Que era construir A habitação Deveria depois Fazer o seu Enquadramento Das pessoas Que iam para ali Assim residir E dos filhos Das pessoas Que iam para ali Residir E isso É um assunto Que nos norteia Ou seja A formação Estará sempre À frente De tudo Dentro da coemato Seremos neste momento A par do Caxinas A nível Da região norte Dos clubes Mais competitivos De formação Estava-me agora A recordar Que fomos O clube Que conseguiu Já por dois anos Consecutivos Vencer No escalão De escolas O torneio Dos pastilhas Coisa que ninguém Tinha conseguido Até agora Já fomos campeões Nacionais De juvenis As nossas equipas Até ao escalão De juvenis Neste momento Estão todas elas A disputar Os lugares cimeiros Temos ali assim Um problema Nos júniors Mas os júniors É fruto Também de uma geração O futsal E as outras modalidades Júlio que também Já acordaram um bocado tarde Não Há ali uma geração Que eu chamo-lhe A geração da Playstation Que não nos deu valores Que por mais que a gente trabalhe Aquela geração É uma geração Que ficou fechada entre si E não conseguimos De vez em quando Transportar Para eles O espírito competitivo Etc Etc Isso não se vai refletir Na equipe sénior Agora Repare Isso é uma das questões Nós neste momento Estamos na situação Em que estamos Porque nós no início da época Ponderámos muito bem Em continuar Com os júniors As dificuldades financeiras Fruto De uma lei Chamada de compromissos Que a Câmara Municipal De Matosinhos Teve que cumprir E nos afetou A nível dos subsídios Que nos eram atribuídos Pôs-nos a navegar Um bocado À vista E tivemos que chegar A um ponto Em que pensar O que é que era Mais importante Para o clube Nós tínhamos feito Um investimento Num autocarro Que nos custou 124 mil euros Dos quais Neste momento Devemos À volta De 30 mil euros E tínhamos a necessidade De dizer assim Ou temos Dinheiro para pagar O que nos falta Deste equipamento Que é um equipamento Que nós consideramos Crucial Para o clube Ou temos Dinheiro para continuar Nos séniores Mesmo com os custos Só administrativos Que eles têm Eu quero relembrar Que um jogo Em casa de séniores Não fica por menos De 500 euros Quer dizer Entre policiamento E entre arbitragem Com os custos De água De luz São 500 euros Quer dizer Os clubes hoje Não conseguem Rentabilizar O suficiente Nem com entradas Nem com apoios Para poder pagar Esses custos Muito menos investir Muito menos investir E então Pensámos No início da época O que é que seria Como Isto é uma época De transição E só descia Uma equipa Pensámos então Avançar E avançar Do seguinte módulo Vamos aproveitar Para renovar A nossa equipa Ou seja Vamos aproveitar Para lançar Jovens Oriundos Dos nossos escalões Ou não Houve desinvestimento Eu não posso Considerar Que esse Um investimento Desinvestimento Porque nós Efetivamente Não pagávamos Às pessoas Não é Quer dizer O que há aqui Assim é uma tentativa De renovação E essa tentativa De renovação Poderia até ir A bom porto Tivemos Precalos Por caminho Temos um treinador Que tem tudo Feito E a 15 dias Uma semana Abandona o clube Porque lhe aparece Porque lhe aparece Uma proposta Mais aliciante O barco O barco O barco já tinha Rombos E não foi fácil Até que Sempre tomaram Uma decisão E tive que Novamente Falar com o João Zuriago A quem agradeço Também neste momento Que compreenderam A situação Em que o clube Estava E eu acho Que mais por uma Questão de amor Ao próprio clube Puseram de parte Alguns problemas Pessoais Que tinham E têm No seu dia a dia E estão a dar O seu contributo Para que nós Possamos novamente Encarreirar Eu presumo Que os escalões De formação Serão Tocáveis Ou seja Os escalões De formação São o baluardo Do clube E irão ser Enquanto eu estiver À frente do clube Já pensou Que se calhar Para o ano Irá ter o mesmo problema E poderá Ter que extinguir A equipe sénior Não Repare Ou já trabalham Nós quando Quando liberdamos Por uma estabilidade Financeira Fazemos-lo isto A longo tempo E neste momento Se se vierem A concretizar Todas aquelas Situações Que neste momento Se encontram em curso Vamos chegar Ao final desta época É um passo De nos libertarmos Do encargo mensal Que temos Com a prestação Do autocarro Que é um encargo Mensal Que nos fica De dois mil E poucos euros Todos os meses Depois Quer dizer Essa gestão Poderá ser feita De uma forma diferente Hoje em dia Nós por exemplo Temos um pavilhão As pessoas dizem Que quem tem um pavilhão Que é altamente Beneficiado Que pode rentabilizar Que pode etc É beneficiado A nível de treinos É beneficiado A nível de treinos Mas é a nível de custos Cuidado Cuidado As pessoas não se podem esquecer Que os custos Da eletricidade Da água E do gás Dispararam Os IVAs Dispararam E hoje Praticamente As receitas Que a gente consegue tirar Fruto dos alugres Que faz Das horas mortas Do pavilhão Já não é suficiente Para pagar Os custos fixos Que um pavilhão tem Temos que arranjar Outras formas De financiamento Não é fácil O país também Não está em condições De nos proporcionar Essas coisas Exatamente A Clamato Estaria Neste momento Presumo Será que não E nem que será Essa a exigência Mas se o João Falasse A presença Dizesse A equipe precisa De dois Três jogadores Não sei Se será o caso Se é preciso Se fosse O que é que a direção Nos poderia dar O João e o Tiago Ou melhor A equipa técnica Porque é o João O Tiago E o Alberto São as três pessoas Que estão na equipa técnica Sabem perfeitamente Quais são os condicionalismos Do clube E estão conscientes Quando vieram para aqui Que foi exposto De uma forma clara Até onde é que Poderíamos ir E até onde é que Seriam os nossos limites Tentaremos A todo custo Satisfazer Essas intenções No entanto Estamos sempre amarrados À velha questão Não podemos dar Um passo maior Do que a perda Há uma questão Que Há diálogo Há diálogo permanente Tem que haver Tem que haver Já nos conhecemos Há muitos anos Temos as nossas Divergências Como em tudo na vida Só vemos Até hoje Ultrapassá-las Umas com mais tempo Outras com menos tempo Estou consciente Que o contacto Que temos Que é suficiente Para chegarmos A formas de entendimento Muito bem Eu aproveitava Aqui a deixa E perguntava Também aqui Ao Pinheiro E também Ali ao professor Nocentes A mesma questão Em relação Agora a oportunidade De haver reforços De haver ajustes No plantel Realidades diferentes Distintas Mas a equipe técnica Sente necessidade Disso O clube Acha que pode-se Desfazer Caso Haja Haja necessidade Eu imagino Que provavelmente Poderão precisar Imagino-se De um bora da rede E acha que o clube Está receptivo Porque Já ouve reajustes Já ouve reajustes Aliás Hoje em dia Com as novas leis Do futebol Sabe que A qualquer momento Tem que haver reajustes Haja desperdada Não Porque Os nossos jogadores É como tudo Estão a ganhar São observados São cobiçados Sugem propostas Aqui e da colá E nós temos De estar atentos Evidentemente Que já ouve De dois ou três Reajustes Já ouve saídas Já ouve saídas Já ouve entradas Agora Nós estamos sempre atentos E há sempre O diálogo Entre a equipa técnica E a direção E temos Temos tido Uma vantagem Temos tido Uma vantagem Antecipamos os problemas A planeamento Exatamente Temos antecipados problemas Surgem alguns problemas Que nós já contamos Que ali já temos soluções Por exemplo Há 15 dias Seria um jogador No domingo E na segunda Fez já tínhamos Outro jogador contratado Para o segundo lugar Mas já estamos a contar Com essa saída E se revela Que estão a trabalhar bem Não é? Há diálogo Vendo diálogo A equipa também sabe Até onde a direção pode ir Pode ir Há diálogo Há diálogo Há de coestente Exatamente Há necessidade São Rosadas Eu em termos de forças Queria referir E também um pouco Falar nos jogadores É assim Nós estamos satisfeitíssimos E não podia E não está mais satisfeitos Que os jogadores Que os jogadores que têm Não sentem necessidade Costumamos dizer Que os plantéis Nunca estão encerrados Sim Até porque durante a época Há lesões Há às vezes Não possamos controlar Há alguma situação Mas os jogadores Têm sido inexedíveis Naquilo que nós Temos pedido Portanto Neste momento Neste momento Estamos satisfeitíssimos Com o plantel que temos Pronto Vamos dar aqui Para encerrado O futsal total de hoje Agradeço Aos representantes Do Alta Ameltino Aos do Amato Que têm de estar aqui hoje Felicidades a ambos Para o jogo Do próximo fim de semana Não podem ir aos dois Mas é o que eu posso Desejar E despedimos-nos E voltamos-nos a ver Para a semana Para mais um programa Do futsal total Aqui no Amato TV